Abertura Bem-vindo a mais uma emissão de BlizzBlizz, seu programa de debate de World of Warcraft. Filme de Warcraft, muitas pessoas assistiram e gerou um grande debate da comunidade. Será que o filme de Warcraft é para fãs e é por isso que estão reclamando tanto? Ele não é para todos os espectadores? Será que o filme tem que se preocupar com todos os jogadores ou apenas com os espectadores para aqueles que são fãs da série? Não, o filme tem que ser feito para todo mundo e a gente tem que se preocupar muito com a opinião, principalmente para quem não é fã da série. Por quê? Todo filme, quando ele é feito, ele é feito para agradar todos os tipos de espectadores. Ele tem que atrair o máximo de pessoas possíveis para o cinema. Porque é através do sucesso do filme no cinema que a empresa consegue gerar, vender, merchandising, camisa, livro, boneco, ter sequência, ter mais filmes baseados naquela história. Ele tem que ser um sucesso com todos os tipos de espectadores. Às vezes a gente pensa, por ser fã de Warcraft, de que não, tem milhares de fãs de Warcraft do mundo e esse filme é feito para a gente. Não, esse filme é feito, assim como todos os filmes, para todo mundo. Todos os filmes da DC e da Marvel são feitos para todos os espectadores. Existem até alguns filmes que são feitos para públicos específicos, mas esses são os filmes mais filmes de arte, mais filmes de festival. É uma coisa completamente diferente. Blockbuster, filme americano, Hollywood, é feito para todos. Primeiro, para ter esse sucesso astrondoso. Tanto é que muitas das decisões feitas da mudança da história, do roteiro do filme, foi para tentar agradar quem não é fã do filme. Porque muita gente, pessoas falando, não, quem não gostou é porque não é fã, porque não entendeu a história. Cara, se um filme, para você entender, você tem que ter lido um livro, você tem que ter lido dois livros, você tem que ter jogado dez anos de jogo, para você entender o filme, você precisa disso, dá para dizer que é um filme bem feito, que é um bom roteiro? Se a gente tivesse isso, se você fosse assistir o filme, algum outro filme, baseado num jogo, Assassin's Creed, e você tivesse que ter jogado Assassin's Creed para entender a história do filme, você diria que é um bom filme? Não, às vezes a gente fica com um pouco de receio porque é Warcraft, porque a gente gosta muito de Warcraft. Mas pensa em outros jogos ou filmes desse estilo. Se tivesse que ter essa mesma premissa, a gente teria uma visão completamente diferente. Agora, vocês perceberam, sabe por que a Garona matou o rei Elaine daquela maneira? Porque, segundo os roteiristas, se eles usassem a história oficial, ficaria confuso para os não espectadores. Por que a Garona é meio humana? Porque ficaria mais fácil para os espectadores que não conhecem a história. Várias das mudanças que foram feitas foram para agradar os espectadores comuns. O filme não foi feito só para fãs, e nunca pode ser feito um filme blockbuster, de Estados Unidos, de cinema, apenas para fãs. Não é apenas para salientar o nosso ego, até porque o fã, o fã às vezes é chato, mas muitas vezes o fã é parcional. A empresa pode fazer uma coisa mais ou menos que os fãs vão achar que é maravilhoso só porque estão vendo um filme lá que eles esperavam por 10 anos. Isso acontece muito. Eles sabem que os fãs vão relevar várias coisas, assim como não vão relevar outros pontos. Por outro lado, tem muito fã puto da vida porque ele mudou, porque botou o Lothar tendo um filho e o Lothar não tem filho. É uma coisa pequena, mas tem fã desse nível. E tem todo o direito de ser maneiro. Agora, o filme não é feito apenas para a gente. A gente não é o floquinho de neve especial no mundo. Esse filme foi feito para ganhar dinheiro. Esse filme não foi feito para deixar os fãs felizes, porque eles gostam da gente, os fãs de Warcraft. A gente gosta dos fãs de Warcraft. Vamos fazer um filme, vamos gastar dinheiro para fazer um filme para os fãs de Warcraft? Vamos pensar em lucro? Não. Vamos pensar em lucro? Não. Vamos fazer um filme porque os fãs de Warcraft são legais. Vamos fazer um filme para eles. Vamos fazer um filme para eles? Não. É para ganhar dinheiro. E eles conseguem ganhar dinheiro fazendo um filme que vai agradar o máximo de pessoas possíveis. O filme foi feito para agradar quem é fã, mas também para quem não é fã. E a gente tem que se preocupar muito com quem não é fã. Não adianta ficar meio puto com as pessoas que estão reclamando, dizendo Ah, você não gostou porque você não é fã. Você não gostou porque não é história. Não é uma guerra. Não tem que ficar um lado de outro batalhando. Não. Ah, quem não gostou é porque não entende nada. Tem um complô dos críticos internacionais para diminuir os filmes porque os críticos... Eu escutei isso, cara. Os críticos são fãs da Marvel e eles querem diminuir o filme de Warcraft para que não chegue ao sucesso da Marvel. Não tem nada disso, galera. Isso é uma viagem absurda. Os críticos... Grande parte dos críticos não gostou do filme porque ele tem problemas. Não adianta a gente fingir... Não adianta a gente fingir... Não estou escutando o que os críticos estão falando. Que eles vão sumir. Sabe? Todo mundo tem o direito a gostar e não gostar de qualquer coisa. Isso é o nosso direito como cidadão. Isso é o nosso direito do nosso país. A gente tem que lutar pelos nossos direitos. Agora, por outro lado, a gente também não pode ficar nessa briga com quem gosta e com quem não gosta. Se você gostou, ótimo. Aprecie, se diverte. Agora, não tenta forçar a sua opinião em cima dos outros. Tanto quem gostou, quem não gostou. Fala porque você gostou. Fala porque você não gostou. Mas ok, sem briga, sem discussão, sem nervosismo. Tá? Sem estesse. Por mais que a gente tenha paixão do filme. Porque se você gostou, se você é realmente fã, você precisa daquele cara que não gostou. Você precisa de todo mundo no sistema. Você precisa que aquelas pessoas tenham interesse em jogar o jogo. porque a gente precisa de mais jogadores do World of Warcraft. Mas principalmente pra assistir o próximo filme que vai ser lançado. Se você ficar brigando com ele, enchendo o saco desse cara, se sair o 2, com certeza ele não vai assistir. Sabia? E aí, com certeza não tem o 3. Por quê? Tá nessa dúvida se vai ter o 2 porque o filme não foi um grande sucesso que se esperava. Por enquanto. E se o 2 for ainda pior em resultado de bilheteria do que o primeiro, com certeza a gente não vai ter o 3. Então, esse não é o momento, se você se desfã, se você quer o filme, se você quer ver o 2, o 3, quer mais filmes, quer ver o Artas, porque todo mundo quer ver o Artas, não é o momento de ficar enchendo o saco, pentelhando de quem não gostou. É um filme, como qualquer filme de cinema, hollywoodiano, pra ganhar dinheiro, que tem que agradar o máximo de pessoas possíveis. O que a gente tem que fazer, nesse momento, e é... tem que fazer não, cada um faz o que quiser, mas ok. O que se pode fazer é ver os pontos positivos e negativos, passar um feedback. Olha, esse ponto aqui poderia ter sido melhorado, pra que no próximo filme a gente não tenha os mesmos problemas. E esconder as falhas que aconteceram. Só pra ter um segundo filme com as mesmas falhas, que a gente sabe que já não agradou todo mundo, o que a gente vai acabar acontecendo é que a gente não vai conseguir chegar no Artas. Ok, o filme foi legal, e eu me diverti pra caramba vendo o filme, mas tem alguns pontos que podem se melhorar. Deixa os comentários que estão aqui embaixo, que eu quero saber a opinião de vocês sobre o assunto. Se vocês gostam do Codex, agora vocês podem ajudar. A gente tem um sistema de assinatura, atendendo a pedido, um sistema de assinatura nacional, que você pode pagar um boleto bancário, cartão de crédito, débito em conta, depósito em caixa, ticket de refeição, débito na boca do cara, da maneira que vocês quiserem. É só entrar no link www.padrim.com.br e escolhê-lo nos planos. 2 reais, 4 reais, 10 reais. Todos os valores ajudam bastante a gente continuar fazendo o trabalho, trazendo os vídeos aqui pra vocês, tá bom? Muito obrigado a quem já ajuda, muito obrigado a quem vai ajudar. www.padrim.com.br www.padrim.com.br Muito obrigado por assistir.